Tudo que eu sabia fazer era ver o Kafa e ficar vendo o vídeo dele todo dia. Eu acordava já com a TV ligada vendo o Kafa. Tem um tanto emblema que não aparece nem no placar, né? É, ué. Eu ficava tanto tempo vendo o Kafa, que quando eu cansava de ficar deitado, eu ia ver o Kafa sentado. Ó seus boots, bora cair aqui, ó, bando de boots. E qual foi desse menor maluco aí? Os caras tão me tirando. Tá falando muita merda, hein? Ele tá doido que aí na Brasília? Não, não, pô. Se tivesse doido, eu tava no auspício. É verdade. Todo lugar que eu ia, eu via o Kafa, mesmo que na imaginação. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Até quando eu tava jogando basquete com minha flash. Mas é loucão. Doido pior que tu tá aí na Brasília. Você não sabe jogar não, tá, tá. Tem que saber jogar não, tá que matar. E até quando eu tava dirigindo tranquilamente com a minha moto. Vai, não. Se tu cair, eu te salto. Eu bati ali, mas não foi porque eu comprei carteira não, tá, rapazeira? Foi porque o Kafa mesmo tava na minha mente. Sim. Então, eu fui pra cima da pia. O único lugar onde eu não poderia ver o Kafa. E a gente viu o que aconteceu. Eu não estou suportando mais. Virei pro lado, ignorei. E tentei pensar em outra coisa. Foi aí então que eu pensei. Caraca, quanto tempo que eu não beijo na boca? Eu não tenho namorada, mano. Cara, o que eu faço pra dar um beijo na boca? Aonde eu vou arrumar uma novinha? Uma hora depois. Ah, já sei. Vou baixar o Tinder, mano. Falaram que ela só tem mina boa, pô. Pronto, vamos ver o que tem aqui. Hum, essa não. Muito feia. Meu Deus, me livre dessa. Nossa, achei a braba, hein. Que isso? Gostosinha, meu Deus. Deixa eu ver mais umas fotos dela aqui. Que isso? Que gostosa. Nossa, delicinha, mané. Olha que bunda grande. Meu Deus. Vou chamar ela no chat agora. Vou chamar ela desenrola, bebê. Nossa, deu bom, mano. Vou pegar uma mina dessa, mano. Igual assim, uma paniquete. Oh, na moral. Tô felizão. Papo reto. O que eu falo quando chegar lá, hein? Deixa eu ver aqui. Gata, seu pai é padeiro? Que vai ser um sonho. Nossa, não. Muito clichê. Se você fosse o refri, você deu soda, gata. Fica no meu coração, só dá você. Não tá maluco. Caseirona essa, meu Deus do céu. Gata, você trabalha na horta? Porque tu fez o meu pepino crescer. Tá maluco. Ela vai achar que eu sou tarado. Tá maluco. Pô, chega na hora eu improviso. Vou botar minha roupinha aqui até ser a roupa certa. Vou bonitão, gostosão. Crepe. Tá bonito pra caralho. Tá bonito pra caralho. Tá bonito pra caralho. Hey. Bravo. BMWG. Foi de BMW. Quando chega lá, ela vai se apaixonar na hora. Pô, tá maluco. Carro lindo desse, meu bebê. Oxe, de perto nem parece que é ela, cara. Pra nem saber. Vou dar uma flor pra ela. Vou falar que ela é linda. Você é linda. Ué, não vai falar nada não? Não precisa ser tímida. Ai, obrigado. Oxe, que voz grossa é essa? Você é Isabela? Eu não sou ela. Vim aqui pra te matar. Vou estourar tua cabeça. E aí, tropinha do cu cagado, beleza? Tamo junto é nóis. Deixa o like nesse vídeo aí, boladão, mano. Agora, se você quiser a continuação desse vídeo, boladão, por favor, compartilha. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá ligado? Cês tão ligado que eu faço vídeo aí irritando as pessoas, zoando e testes sociais aí. Cês vão curtir, mano. Então se inscreve no canal e veja todos os meus vídeos, porque vocês vão amar mesmo de qualquer jeito. Vou botar aí o vídeozinho agora pra rolar. Deu um ranqueado que eu joguei e reterro maluco lá. Tá ligado? Comecei a chamar ele de feio. Ficou engraçado pra garota. Vai gostar, então deixa o like aí, beleza? Vê o vídeo de ouvir não, ó. Tá engraçado. E não esquece, compartilha aí, ó. Deixa o like e compartilha pra ter mais vídeo e pra ter a continuação desse daí. É nóis. E fica com o vídeo aí, meu parceiro. Deu muito trabalho pra fazer. Por favor, deixa o like. Valeu. Aí, mano. Tu parece até um filhote de avestruz misturado com uma vaca mansa. Cara com cãibra. Aí, tu tem mó cara que tem gonorreira no nariz. Não, morreu. Essa aleatória é só doideira, mano. Tem uma culpa que tu é feio, não, menor? Suave, mano. É a vida, porra. Eu posso te chamar de mais feio aqui, ó? Você é mais feio que tu é impossível. Não, tu não pode, não, cara? Tu fica com vergonha se eu te chamar mais feio aqui, ó? É uma papo de cara, mano. É uma papo de kit com mulher essa. Ué, menor, até feio, pô. Tu parece até um... Aquele javali, tá ligado? Com pulga. Uma crianção, mano. Ah, não, mas chama de criança não, senão eu fico tristão. Vai escorrer lá, ali, mano. Eu nem dá moral pra... Qual o teu nome, feio? Qual o teu nome no jogo, feio? Sabe ele, não? Pô, mano, fala aí, cara. Tem três caras na sala. É só tu ver o que tá saindo o som aí, ô, guardão. Tá saindo o som dos caras também, ô, burrão. Quem tá falando é só o que? Os caras tá quietos aí? É o Jockey? Ah, por isso, feio, ó. Até o nome é feio. Tá vendo? Tu parece até um filhote de cabra misturado com cachorro. Você deve ser daqueles caras que tá gravando vídeo pra YouTube, essas paradas assim. Gravando vídeo pra... Só porque eu te chamei de feio, eu tô gravando vídeo pra YouTube? Vai falar que ninguém nunca falou a verdade pra tu. Caralho, espera, mano. Ninguém nunca te contou a verdade, não, mano? Só tu mesmo, só tu. Ô, tu tá ligado que elogio demais não conta. A nossa mãe chega pra nós e fala assim, filho, você é muito lindo, mas elas tão sempre mentindo pra gente. Tá ligado? Por isso que minha mãe me chama de feio. Aí eu falo, ah, já que minha mãe me chama de feio, então eu devo ser muito gato. Porque as mães lá falam o bagulho ao contrário, tá ligado? Olha como eu sou muito lindo. Minha mãe me chama de feio. Aí tua mãe fala que tu é bonito porque tu é muito feio, entendeu? É sempre o contrário. É isso, mano, é isso. É isso mesmo? Tu tá triste não, né? Que eu te chamei de feio. Não tá triste nada, pô. Só uma brincadeira legal, interessante. Suave. Tudo suave, né, meu parceiro? É isso aí, cara. Mas aí, deixa eu te falar, mano. Sabia que tem concurso pra feiura? Tipo assim, tem os top 10 mais feios do Brasil que podia participar, mano. Já ganhei, já. Já ganhou? Ah, não. O cara já ganhou, mano. Ganhou disparado. Ganhou disparado da feiura? Os caras não tiveram nem chance, né, mano? Quando tu apareceu, o nego falou. E bora dar o prêmio pra esse cara aqui logo. Não tem nem graça fazer um campeonato assim com esse moleque aqui. Ano que vem a gente tenta de novo. A gente proíbe ele de entrar porque ele é muito feio. Cheguei lá na promoção. Os caras já me deram o prêmio. Não entendi nada. O cara chegou, pensou que ia concorrer pro bagulho. Os caras já entregou logo o troféu. Falou assim, você é o ganhador, cara. Não tem conversa não. Tu já ganhou já. É isso aí, pô. Nunca desista, né, não? O foco é você ter uma coleção dentro da tua casa assim, ó. Botar vários troféus, ó. O mais feio do Brasil. Pô. Joguei já já daqui da cidade, do estado. Pô. Aí sim, hein. Aí sabe o que tu pode fazer também, meu parceiro? Participar do mais feio do mundo, pô. Acho que tu ganha também, cara. Não é possível que tenha alguém que é mais horroroso que tu. Pode votar em mim, mano. Ah, eu não preciso nem votar. Ninguém é cego. Todo mundo vai ver que tá feio, mano. Acho que mesmo se eu não votar em tu, tu ganha com 99%. Dá papo retão mesmo. Boa sorte aí na tacar merda de feiura, tá ligado? Ganhando os troféus, pá. Tu consegue, cara. Nunca desista dos seus sonhos. Carrico fácil, mano. Só que só tem um problema, mano. Tu vai ter dinheiro, pá. Mas tu vai ser tão feio que ninguém vai te amar, tá ligado? As mina vão te dar um beijo na boca com nojo. Saiu de menos, filho. É, não. Nunca vai ser um amor verdadeiro. Sempre vai ser interesse. É, o papo é isso mesmo, mano. Tu gosta assim? Bagulho de amor não te vindo, não. Bagulho de amor não flui, não? Os caras tão quietinho. Quietinho. Depois que eu atirotei, eles vão matar geral. Vai nada. Eles vão cair, aí vão ativar o microfone. Me salva aqui, me salva aqui. Você que chamou? Não, não. Tem cara em cima da factória. Pô, bagulho de amor aqui é zinheiro, pô. Os caras querem levar a sério. Querem levar a sério? Ai, o cara aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Só cá, pá. Eita, porra. Meu filho. Sai daí, mano. Foi mal, tive que te abandonar, meu parceiro. Dei de cara com quatro malucos. Porra, eu tinha derrubado um, cara. Eu derrubei também, mano. Os caras me deixaram sem vida, mano. Tô lascado. Olha lá, olha lá. Vai ativar o micro. Me cura aí, me cura aí. Esse rebobão, muito rebobão. Muito rebobão. Nunca vi isso. Que isso, joga? Dá um kit aí, meu parceiro. Jubei um. O cara veio me trazer kit, mano. Esses caras... Eu amo esses caras que trazem kit com os outros. Acho que fechou ainda, pô. Lá na ponta lá de... Ó, vai dar merda, vai dar merda. Tá rasgado mesmo. Oi, Jesus. Dá pra dar um capo. Caralho, que Deus, velho. Caralho, fecha em mim, desgraça. Caralho, que Deus, velho. Tamo junto, é nó, é isso Tava gravando aqui, mano Tava zoando com vocês, era brincadeira Valeu, tamo junto Valeu Tava gravando aqui